Na segunda-feira, um dos destaques era a reunião do Parlaçu, que foi realizada em Montevidéu. A crise política e econômica do Equador foi um dos principais temas da reunião. O Parlaçu aprovou uma declaração em que expressa preocupação com a aplicação pelos equatorianos de políticas de ajuste exigidas pelo Fundo Monetário Internacional. Já na terça-feira, vamos ver aqui, terça-feira, um dos destaques da página da Agência Senado era a aprovação das regras para a distribuição de recursos do leilão de reservas excedentes do pré-sal, como, aliás, a gente já viu aqui na nossa revista. Na reportagem da Agência Senado, o senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, defendeu o fim da isenção de impostos para as petroleiras. Segundo o senador, essas isenções já alcançaram um trilhão de reais. Na quarta-feira, a Agência Senado mostrou o senador Davi Alcolumbre defendendo uma prioridade para a reforma tributária. O presidente do Senado afirmou que iria conversar sobre esse tema com o presidente da Câmara e com o ministro da Economia. Já na quinta-feira, um dos destaques foi a aprovação pelo Plenário do Senado do Dia Nacional do Rodeio. 4 de outubro, o dia de São Francisco de Assis vai ser dedicado a essa atividade. O projeto aprovado é do senador Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso.